a água de coco nossa é uma água de tucum a gente vinha quebrar, a gente levava quebrado no saco levei ali quebrando o tucum aqui é o é o lanche da tarde tamo ai galera recrutamento aqui ó, vamos pegar os tucums os cocos e ver se a gente dá pra pegar também as palhas de coco tamo junto